Um pouco, um probleminha técnico e tipo, tem gente que faz boca assim, olha, se vocês estão conseguindo ver, olha, tem gente que faz boca daquele jeito, praticamente só um traço assim, ó, só um traço, esse traço aqui, ó, que eu vou marcar um negócio por aí, eu vou marcar um X Olha aquele traço ali que tá com X, praticamente tem gente que faz boca desse jeito, jeito que eu acho muito feio, pois tem cinco colegas lá, lá da minha sala, lá da minha sala, que eles façam um pouco assim, cara, isso me dá nos negros, isso me dá uma raiva, dá vontade de dar um soco, um soco bem na cara deles Ah, falando de soco, vai lá assistir o vídeo que eu falei da, de como que eu briguei na escola, tem umas duas histórias que eu briguei na escola, vai lá ver, cara, tá muito bom Tá muito bom, foi só esse vídeo de hoje, bem pequenininho, né, que até eu tive, que até eu tive probleminha técnico e falhou